Olá, queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um EBD online da Primeira Igreja Batista do Parque Estieta. E com muita alegria nós estamos retornando para podermos fazer parte dessa EBD. É um privilégio muito grande para nós estarmos reunidos em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo para mais essa aula. Irmãos, nós vamos começar esse quadrimestre nova revista. E essa revista tem o título Pessoas como Nós. Nós estaremos estudando a biografia de vários personagens bíblicos, personagens esses que têm algo em comum conosco, pessoas como nós. Como diz o nosso querido pastor Ricardo Félix na pregação de alguns domingos atrás, gente como a gente, gente que errou, gente que caiu, gente que se levantou, gente que foi abençoada por Deus, gente que experimentou a desobediência a Deus, gente que errou, gente que acertou. E nós estaremos estudando, irmãos, nessa primeira lição desse nosso quadrimestre, um personagem bíblico que pouco nós ouvemos falar dessa pessoa, mas que é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre um homem, um homem que não experimentou a morte, um homem que foi levado por Deus ao céu. O nome deste homem é Enoque. E o título da nossa lição de hoje é Enoque, Homem que andou com Deus. Queridos irmãos, nós vamos começar a nossa aula orando, pedindo a Deus a sua orientação, a sua luz, para que nós possamos entender a sua palavra neste exato momento. Você que é da classe Canaã, você que é da classe Gênesis, você que é da classe Osanas, ou talvez você também seja da Coenonia, você neste momento, eu peço que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para que nós possamos orar ao nosso Deus e falar com Deus neste momento, para que Ele possa dar luz para o nosso entendimento. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de infinita bondade, é um privilégio, Senhor Deus, estarmos estudando a Tua Palavra acerca, Senhor Deus, deste homem que o Senhor levou para o céu, para que Ele não conhecesse a corrupção do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus. Entra com providência através do Teu Santo Espírito para que nós saiamos daqui entendidos da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. E vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, nós vamos começar a ver a geneologia do filho de Adão, chamado Sete. É esse filho de Adão que, depois daquele homicídio, do primeiro homicídio que a Bíblia relata, quando Caim matou seu irmão Abel, nós sabemos que a descendência de Abel, ela se afastou da presença de Deus. E agora, no capítulo 5, a gente vai começar a ver a geneologia de Sete. Aquele filho que Deus deu a Eva no lugar de Abel. E nós vamos ler a Palavra de Deus para a gente entender melhor do que se trata esse texto. Leamos a Palavra de Deus que está proposta para nós no versículo 18 do capítulo 5 de Gênesis ao verso 24. Diz assim a Palavra do Senhor. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 972 anos e morreu. E viveu Enoque, 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmãos, essa leitura é algo que talvez nós não tenhamos lembranças de ter lido essa passagem em outra ocasião. Mas hoje nós vamos abrir a nossa mente para poder ver este homem Enoque. Este homem Enoque que a Bíblia diz que ele andou com Deus e não se viu ele mais, porquanto Deus para si o tomou. Interessante essa passagem, né? Deus para si o tomou. E nós precisamos entender esse andar com Deus. Como foi isso? Nós precisamos entender. Enoque andou com Deus e já não era, em outra tradução. Porque Deus o tomou para si. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender o que é andar com Deus. Primeiro, a gente precisa entender isso. Primeiramente, a gente precisa entender o que é, não é, como não é andar com Deus. Por exemplo, eu preciso saber que andar com Deus não é somente participar dos cultos. Andar com Deus não é somente fazer parte de um ministério. Andar com Deus não é somente trabalhar em obras na igreja. A gente precisa entender que é muito mais do que isso. A Bíblia diz no versículo 22 que Enoque E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Trezentos anos e gerou filhos e filhas. Engraçado, aqui está dizendo que Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. A gente precisa entender que Teve um momento que Enoque começou a andar com Deus. E a gente precisa entender que nunca é tarde Para a gente andar com Deus. Enoque é pouco mencionado na Bíblia. O nome dele aparece mais ou menos umas nove vezes citado na Bíblia toda. Aí no Antigo Testamento, só no livro de Gênesis aí tem umas seis vezes que a gente fala no nome dele. Aí depois a gente vai ver o nome dele lá em Lucas, no capítulo 3, quando diz na genealogia de Jesus. Aí depois a gente vai ver o nome de Enoque lá em Hebreus, no capítulo 11. Quando a gente define o que é fé, e a gente vê lá nesse capítulo 11, no versículo 5. E no livro, e na carta de Judas, aquela carta que está antes de Apocalipse, a gente também vai ver o nome desse homem chamado Enoque. Há outros Enoques na Bíblia? Existem sim, aparecem alguns outros Enoques na Bíblia. O primeiro Enoque que aparece na Bíblia é o filho mais velho de Caim. Está aí em Gênesis 4, versículo 17. O outro Enoque que aparece na Bíblia é esse Enoque que nós estamos estudando agora nesse exato momento. Filho de Jared, que a Bíblia fala que é o sétimo depois de Adão. E a gente também encontra o terceiro, que é filho de Midian. Ela foi filha de Centura, aquela mulher que Moisés casou com ela. É, aquela mulher que Moisés casou com ela. Centura teve algumas filhas. E uma dessas filhas, chamada Midian, teve também um filho chamado Enoque. E o último Enoque, o quarto Enoque que a gente encontra na Bíblia, é o filho de Rubem. Rubem foi um primogênito de Jacó. E Rubem também teve um filho chamado Enoque. Mas não é esses Enoques que nós estamos... O Enoque que nós estamos estudando é o sétimo. É o sétimo depois de Adão. A gente precisa entender essa genealogia. Quando a gente fala que Enoque viveu 365 anos, nós podemos fazer aí uma analogia de como devemos viver o ano inteiro dependendo do nosso Deus. O ano inteiro andando com Deus. Então, a gente precisa observar esses detalhes. Não tem como viver sem Deus. Essa analogia que a gente faz desses 365 anos que Enoque viveu. Se a gente for observar, a Bíblia nos mostra no capítulo 5 que de Adão até Enoque, até, vamos dizer aí, até Noé, esses homens tiveram uma longevidade, uma vida longa. E isso, irmãos, isso é natural daquele tempo. Pessoas viverem até 969 anos como Matusalém, filho de Enoque, viveu. Era uma bênção, irmãos. Imagina só um homem com 120 anos, um homem com 65 anos, um homem gerando. Um homem sendo abençoado por Deus. E aí a gente vê essa genealogia de Adão no capítulo 5. A gente vê aí quando a Bíblia começa falando sobre este livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez. Aí a gente vai ver aí, do versículo 3 em diante, Adão viveu 130 anos e gerou filhos e sua semelhança conforme a sua imagem. A gente vai ver aí uma sequência de nomes e a quantidade de anos que viveram. Como eu disse, a longevidade desses homens, essas pessoas, eram coisas que a ciência hoje, ela diz que realmente, aquelas pessoas, naquelas épocas, viveram realmente esse tempo, essa quantidade de tempo. Naquela época, eles tinham uma vida longa. E a gente vê que todas essas pessoas, que quando a gente começa a ler, Adão, depois que gerou as sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Ele viveu essa quantidade de anos. Aí depois dessa listagem, a gente vê aí, morreu. Morreu sete, morreu Adão, morreu sete, morreu Enos, morreu Kenan, morreu Malalael, morreu Gerard. E quando chega, quando chega, quando chega nesse homem chamado Enoque, a gente vê algo diferente. A gente vê algo que não, que não é igual aos demais. A Bíblia diz que Enoque, ele foi levado por Deus para o céu. No versículo 24, diz que E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Diferente, irmão. Diferente da geração, da genealogia dele, dos seus parentes, das pessoas que viveram no seu tempo. E algo que chama a atenção a nós é isso. Nós precisamos entender por que esse homem foi levado aos céus. Por que esse homem, ele teve essa forma de ser tratado por Deus. Primeiramente, a gente precisa entender que esse andar de Enoque revelou o caráter dele diante de uma geração corrupta, diante de um povo que não queria saber de Deus. Você nota que no versículo 22, a gente vê que teve um tempo, teve um tempo que Enoque começou a andar com Deus. E é daí para frente que a gente vê que esse homem começa a ter um relacionamento com Deus. Ele começa a ter uma vida voltada para Deus. E aí a gente começa a ver. Deus viu algo diferente em Enoque. Quer ver uma coisa? Para a gente poder se situar, lá no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver, ali no primeiro homicídio, depois do primeiro homicídio, a gente vê que Caim teve uma descendência. E a descendência de Caim, ela não ficou diante da face de Deus. Então, quando você chega lá no último verso, que é o verso 26 do capítulo 4 de Gênesis, a gente vê o seguinte. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. É a descendência de Sete. Sete é aquele filho que nasceu depois do homicídio, que cometeu Caim contra seu irmão Abel. Deus fez com que nascesse outro filho, a Adão e a Eva, para começar o relacionamento com Deus. E é da geração, a geração de Sete, a genealogia de Sete, que nós vamos ver que entre esses nomes que nós estamos vendo aí no capítulo 5, nós vamos observar que é dentro dessa genealogia, dentro da geração de Sete, que nós vamos encontrar um chamado Enoque, que começa a invocar o nome do Senhor, começa a ter aquele relacionamento com o Senhor. A vida deste homem não foi inteira para com Deus todos os dias, mas a partir de um momento que ele começou, que ele gerou o seu filho, ele passou a viver com Deus. E nós precisamos entender isso. Andar com Deus. Vamos olhar com a lente de Deus o que significa isso. Primeiro, a gente precisa entender o significado do nome Enoque. O significado do nome Enoque é dedicado, disciplinado, instruído, e ele é fiel ao nome que tem. Então, nós que somos chamados cristãos, nós que nos consideramos, nós que somos cristãos, batizados, nós que somos regenerados, nós devemos honrar o nosso nome, nós devemos honrar o nome de Cristo. Então, como Enoque honrou o nome que ele tinha, nós também devemos fazer a mesma coisa. E esse homem, ele foi íntegro. Ele viveu em meio a uma geração corrompida, uma geração perversa, e um mundo cheio de podridão. E se a gente olhar ao nosso redor, nós estamos inseridos neste mundo. Esse mundo ainda, para nós, existe. Nós entendemos isso. Nós fomos pinçados por Cristo Jesus para que parássemos de viver como ímpios, como pecadores, pecadores contínuos. Então, a gente precisa entender. Em um mundo cheio de podridão, foi onde esse homem Enoque, ele estava inserido. Então, o que a gente pode tirar disso? Se a gente abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, abre a tua Bíblia aí, para a gente poder acompanhar junto. Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele deixa uma lição muito importante para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela também estava inserida num momento, ela estava inserida num momento muito difícil. Também, se a gente pega, pega aí o versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses, a gente vai ver que Paulo, ele diz assim, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. em outra tradução, ele diz que resplandeceis como luseiros do mundo. Brilhar como estrelas no céu, nós precisamos, irmãos, fazer essa diferença, nós precisamos brilhar no meio desse mundo corrupto e foi isso que aconteceu com Enoch, naquela geração perversa. A gente pode ler ali que todos aqueles parentes, toda aquela geração que cercava a Enoch, eles morreram. Eles morreram. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, Deus, ele viu algo especial nesse homem. e ele, ele brilhava no meio dessa geração perversa. Foi aí que o Senhor começa a ver que esse era um homem de caráter. Era um homem que tinha uma 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 intimidade com o próprio Deus. Quando a gente fala em caráter, a gente está falando em honestidade, a gente está falando em índole, a gente está falando em personalidade. E o andar com Deus implica a não ser corrompido, ser uma pessoa responsável, uma pessoa de caráter. E Enoch, ele se destacou nesse meio pelo seu caráter. Enoch viveu num período pré-diluviano. O dilúvio aconteceu por causa do mundo corrompido. O pecado imperava. Se você vê aí em Gênesis capítulo 6 no verso 5, a gente vai ver que o mundo daquela época respirava pecado. O mundo daquela época era voltado ao pecado. a Bíblia diz no capítulo 6 no seu versículo 5 de Gênesis o seguinte e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Era um mundo corrompido. Era um mundo que você não via um homem fazendo nada de bom e a gente precisa entender que era nesse meio que estava inserido esse homem chamado Enoite. O mundo estava destruído pelos seus valores. Não se buscava a Deus. É possível que no lugar de podridão é possível. É, nesse meio de podridão nós mostrarmos que nós somos luz do mundo sal da terra como está lá em Mateus capítulo 5 nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Meus irmãos essa essa lição que Enoque nos dá ele mostra que é capaz de nós não nos envolvermos com esse mundo. Nós precisamos entender que esse mundo ele zomba das coisas de Deus. O sistema que nós vivemos ele desvaloriza a palavra de Deus. Eles 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 tiram o valor da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que naquela época já existia esse tipo de coisa essa corrupção e Enoque ele não fazia parte do sistema ele não vivia para o sistema pelo contrário ele andou com Deus ele foi ele andou na contramão desse mundo e nós precisamos entender isso ele não andou segundo o pensamento do homem ele não andou segundo a vontade do homem ele andou com Deus ele fazia a vontade de Deus andar com Deus não é fazer o que eu quero não não é fazer o que eu acho mas a gente precisa entender que andar com Deus é nós nos colocarmos à disposição de Deus e quando Deus nos chamarmos para a sua obra para poder fazer aquilo que ele quer nós falarmos assim eis-me aqui usa-me é isso que nós precisamos entender é isso que nós precisamos saber o que que andar com Deus o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12 é Romanos capítulo 12 é um texto muito conhecido a gente precisa ler para a gente entender que Enoque ele não fez parte desse sistema mudando quando Paulo ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentei qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus não é a minha vontade eu preciso entender qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida e Enoque no meio daquela geração perversa Enoque ele estava sabendo ele estava sabendo qual era a vontade de Deus para a vida dele e por isso que ele se destacou por isso que o texto diz pra gente que Enoque ele foi levado por Deus já não era andou Enoque com Deus e não se viu mais porque Deus para si o tomou irmão que coisa incrível que coisa maravilhosa a gente só vê outro caso de arrebatamento caso de ser levado transladado ser transportado ser mudado de local só em duas pessoas Enoque e Elis a Bíblia nos fala isso e a gente precisa entender que esse andar com Deus é bilateral não é unilateral nós precisamos entender que Enoque quer andar com Deus e Deus também quer andar com ele quer andar com Enoque não é algo que só Enoque quer andar com Deus e Deus não quer andar com Enoque não é isso a Bíblia mostra que quando Enoque se propõe a andar com Deus Deus ele aceita a companhia de Enoque porque Enoque faz aquilo que agrada a Deus Enoque ele quebra os paradigmas deste mundo Enoque ele começa a fazer aquilo que muitos não estavam fazendo que era procurar a vontade de Deus para a vida dele então a gente precisa entender que Deus andou com Enoque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus mas para que Enoque andasse com Deus Deus precisaria aceitá-lo Deus precisaria ver sinceridade Deus precisaria ver verdade no seu coração e quando você abre a Bíblia lá no Salmo 139 o que que o salmista fala lá no Salmo 139 tem algo importante que o salmista diz aqui no Salmo 139 o salmista quando começa Senhor tu me sondastes e me conheces tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos o salmista está dizendo aqui eu não tenho como fingir para Deus ele me conhece por inteiro ele me conhece desde o ventre da minha mãe e ele diz que tal conhecimento tal ciência para mim é maravilhosíssima tão alta que eu não posso atingir e quando vai chegando no final do Salmo ele diz o seguinte Senhor ó Deus sonda-me e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno o salmista está pedindo a Deus Senhor vê se há algo bom em mim então a gente precisa entender que quando Enoque se propõe a andar com Deus Deus ele vê a sinceridade no coração de Enoque e a gente precisa entender também que Deus ele ele sabe ele conhece o ser humano de cima para baixo de baixo para cima não tem como enganar a Deus primeira carta de João abre a tua Bíblia vamos fazer aí o passeio primeira carta de João primeira carta de João está lá depois de segunda pedra primeira carta de João no capítulo 1 no verso 6 diz o seguinte se dissermos que temos comunhão com ele Deus e andamos em trevas mentimos e não praticamos a verdade olha só Deus ele eu estou andando com ele e ele está andando comigo porque ele conhece o meu coração ele conhece a verdade que existe em mim se eu estiver mentindo Deus ele não vai andar comigo ele não vai aprovar a minha atitude os meus atos então nós precisamos entender que eu ando com Deus mas Deus está confirmando também que está andando comigo porque por causa da sinceridade por causa da minha fidelidade por causa da minha comunhão com ele quando a Bíblia diz que Deus era com José lembra que José foi jogado na prisão por causa da esposa de Potifar está lá em Gênesis capítulo 39 no versículo 21 a Bíblia diz que quando aquele homem foi jogado na prisão Deus era com José Deus estava abençoando José estava abençoando a vida de José porque Deus era com José José era com Deus mas Deus era com José então a gente vê que Deus estava confirmando que José estava andando com Deus mas Deus também estava abençoando porque Deus aprovava aquilo que ele estava vendo em José a gente também vê que quando a Bíblia diz que Deus era com Daniel e seus companheiros lá no capítulo 1 no versículo 9 no versículo 19 é porque Deus estava com eles porque Deus aprovava aquilo que eles estavam fazendo então a gente vê que quando a gente começa a andar com Deus Deus ele começa a se agradar da nossa pessoa Deus ele começa a ver a nossa fidelidade Deus começa a ver a nossa sinceridade Deus começa a ver o nosso caráter Deus começa a nos mostrar um caminho reto e isso é uma crescente isso a gente vai crescendo quando Deus começa a se agradar de nós quando Deus começa a ver sinceridade e honestidade dentro do meu coração para com ele ele faz com que isso ele faz com que eu comece a frutificar lá em Colossenses capítulo 1 o apóstolo Paulo ele mostra isso para a gente Colossenses capítulo 1 no verso 10 quando ele diz assim para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus esse relacionamento com Deus é uma crescente a gente começa a estar na presença de Deus a gente começa a andar como Deus quer que nós andemos a gente começa a fazer a vontade de Deus e a gente vai crescendo a gente começa a dar frutos o Espírito Santo começa a obrar em nossa vida ajudando-nos fazer o trabalho crescer no trabalho crescer em graça crescer na presença do Senhor fazendo aquilo que agrada a Deus e quando lá em Segunda Pedro lá em Segunda Pedro vamos andar um pouco na Bíblia Segunda Pedro no capítulo 3 a gente vê a mesma coisa capítulo 3 verso 18 o Senhor falando aqui Pedro falando para a igreja antes antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja dada glória assim agora como no dia da eternidade amém crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o crente quando começa a obedecer o crente quando começa a ter um relacionamento com Cristo a gente começa a conhecer a Deus de tal forma que Deus ele começa nós temos prazer em estar na presença do Senhor nós temos prazer em fazer a obra do Senhor e agora meus irmãos a gente precisa direcionar o nosso olhar para Enoque porque Enoque foi isso que aconteceu com Enoque diante de uma geração perversa diante de uma geração que veio antes dele que não quis saber de Deus que não queria uma intimidade com Deus mas Enoque ele se destaca diante da sua parentela diante da sua geração diante da sua genealogia ele se destaca por quê? porque ele teve um relacionamento verdadeiro íntimo com Deus quando a palavra de Deus diz que e andou Enoque com Deus depois que gerou Amatuzalém a gente vê que Enoque ele se interessou pelas coisas de Deus era um homem comum era um homem normal como nós a Bíblia está dizendo que ele teve famílias que ele teve filhos e filhos ele teve esposa e como nós estamos dizendo que esse quadrimestre nós vamos estudar sobre personagens bíblicos que tinha as mesmas paixões as mesmos problemas as mesmas quedas que nós temos a gente vê que Enoque era um homem que viveu fora da presença de Deus em um determinado momento mas chegou um determinado momento que ele começou a se agradar de Deus a fazer parte da família de Deus e tanto que o nome dele está lá no na galeria dos heróis da fé a gente precisa entender que o testemunho o modo de viver deste homem o testemunho dele foi um testemunho que agradou a Deus no meio daquela geração naquele naquele período pré-diluviano antes do dilúvio aquele homem vivendo num mundo corrompido num mundo de pecado aquele homem se destacou segundo os olhos de Deus com o seu testemunho quando a gente vê o salmista falando lá no salmo de número 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio não se assenta na roda dos escarnecedores não é isso? não é isso que diz? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite era assim que era Enoch era um homem que não estava voltado para este mundo era um homem que estava voltado para as coisas de Deus e a gente precisa entender isso e quando a gente vê o nome deste homem aqui no capítulo 11 de Hebreus quando nós temos a definição do que é ser a fé a gente consegue encontrar aqui no capítulo 11 no versículo 5 a palavra de Deus dizendo assim pela fé Enoch foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus Enoch agradou a Deus irmãos com sua atitude com seu testemunho Enoch ele foi levado ele foi transportado ele foi levado ao céu para não ver a morte Enoch o testemunho dele fez com que Deus se alegrasse com ele E o versículo 6 é o complemento desse versículo 5 porque nós não podemos ler esse versículo 5 sem ler o versículo 6 O versículo 6 diz o seguinte ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam Enoch ele conseguiu ele conseguiu agradar a Deus porque ele cria ele acreditava nesse Deus criador dos céus e da terra esse Deus de justiça esse Deus que há de julgar a todos os homens segundo as suas atitudes então a gente precisa entender que quando a Bíblia diz que Enoch foi crescendo crescendo na graça em um ambiente muito difícil ele resistiu as tentações do mundo antigo e Tiago Tiago na sua carta no capítulo 4 ele diz o seguinte pra gente sobre a questão deste mundo que nós vivemos e a questão do mundo daquele mundo que Enoch foi testemunho ele diz assim adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus meus irmãos Enoch entendia isso muito bem ele entendeu a vontade de Deus para a vida dele e por isso ele abdicou ele abriu mão do mundo ele não fez escaso com o mundo pelo contrário Enoch ele se entregou ao Senhor ele viveu depois que seu filho Matusalém nasceu ele viveu o resto da vida que ele tinha para com Deus e isso é fato a gente vê aí que a genealogia dele os seus antepassados tiveram uma vida longínqua eles tiveram uma vida longa viveram aí alguns deles viveram 400, 500 até 900 anos até 800 anos mas a gente vê que Enoch ele viveu 365 anos olhando para a vida daqueles que Deus abençoou com vida longa nós vamos ver que ele viveu pouco tempo não é mais de compensação ele foi levado ele foi levado aos céus irmãos esse homem ele não conheceu a morte que coisa maravilhosa né e a gente vê que Enoch ele com a sua com o seu testemunho de abdicar de abrir mão do mundo das coisas do mundo ele profetizou o juízo de Deus Enoch ele foi um profeta de Deus Enoch ele abriu os seus lábios para poder testemunhar que é melhor viver na presença do Senhor e quando você abre a carta de Judas que está lá antes de Apocalipse nós vamos ver esse homem profetizando a Bíblia diz que aqui no capítulo nesses versículos que que traz a carta de Judas no versículo 14 e no versículo 15 a gente vai ver Judas falando desta forma e destes e destes profetizou também Enoch destes quem destes que destes pecadores destes que preferem viver as coisas do mundo nesses que não querem saber de Deus nesses que preferem viver uma vida de pecado então Judas diz assim e destes profetizou também Enoch o sétimo depois de Adão dizendo eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras e impiedades que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles é meu irmão aqui Enoch ele está profetizando o juízo de Deus que viria em cima daqueles que não andaram com Deus que não observaram a lei de Deus daqueles que não prestaram atenção nos mandamentos nos juízos de Deus e se a gente for observar irmão foram poucos foram poucos naquela época que abriram seus ouvidos para poder ouvir a voz de Deus nós estaremos estudando nesse quadrimestre pessoas que ouviram a voz de Deus pessoas que não ouviram ouviram mas não fizeram a vontade de Deus nós vamos encontrar personagens durante esse quadrimestre que nós vamos ficar assim rapaz como é que eles conseguiram fazer isso rapaz por que que eles fizeram isso e nós ficamos por aqui com o nosso personagem de hoje Enoque este homem que agradou a Deus esse homem que foi transladado por Deus foi transportado foi transferido aqui da terra para o céu para não ver a morte pelo nosso Deus porque Deus se agradou dele porque Deus viu um testemunho verdadeiro na vida dele então irmãos nós como servos do Senhor nós como cristãos nós como filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo nós precisamos ser luz para este mundo nós precisamos dar bons testemunhos nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus nós precisamos andar com Deus para que nós possamos ser não como Enoque porque a igreja espera sim o arrebatamento a igreja espera a vinda de Cristo para levar a sua noiva para o céu claro que nós esperamos isso essa é a nossa esperança nós íamos morar no céu junto com Enoque mas enquanto tivermos aqui na terra enquanto tivermos neste mundo porque Paulo diz que nós temos dupla cidadania nós somos cidadãos terrenos mas também nós somos cidadãos do céu a nossa pátria é a pátria celestial mas enquanto nós estivermos aqui que nós vivamos uma vida de bom testemunho que nós possamos andar com Deus que nós possamos ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor você já reparou como você é notado você já reparou como você é observado você já parou alguma vez para poder ver como você é observado nós precisamos observar isso dentro do teu trabalho você é observado dentro da faculdade onde você estuda você é observado dentro da condução que você pega todos os dias aquelas mesmas pessoas ela observa você para ver os seus atos para ver como são as suas atitudes meus irmãos nós somos luz para este mundo sal para essa terra e nós precisamos irmãos ser como Enoque Enoque ele em determinado momento ainda não estava andando com Deus mas depois que ele e seu filho Matusalém nasceu Enoque começou a andar com Deus e a Bíblia diz que ele já não era mais já não se via mais Enoque já não se achava mais Enoque porque Deus o levara para o céu por causa do seu testemunho por causa do seu modo de viver por causa da sua sinceridade que Deus possa estar nos abençoando que Deus possa estar dando a tua graça para que nós possamos andar com ele e que Deus possa estar abençoando essa lição irmãos vamos orar neste momento para que Deus possa nos abençoar mais uma vez Senhor nós te agradecemos por este momento Senhor Deus de estudo da tua palavra ó Deus espero que a tua palavra Senhor Deus causou o efeito que o Senhor quis que causasse no coração dos teus filhos em nome do Senhor Jesus nós oramos amém meus irmãos até a próxima espero que você tenha deixado o seu comentário tenha feito as suas considerações e na próxima estaremos junto outra vez com outro personagem que é próximo a Enoch um abraço fica com Deus amém 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 Tchau.